Dona Heracia ainda se recupera do assalto violento que sofreu no último dia 20, quando foi buscar o marido no trabalho, num colégio estadual no Parque Amazônia. Houve ferimentos, né? Aí teve que fazer raspagem. Fez raspagem ontem no Hospital de Queimaduras e agora tem que ir sempre fazer os curativos. Os bandidos armados levaram o carro dela e ela ficou nessa situação não porque reagiu, mas porque tentou salvar a vida da cachorrinha que estava no banco de trás. Eles arrancaram de uma vez, me arrastou no asfalto e eu gritava pra Mel pular e aí não vi mais nada porque eu perdi o sentido. O carro não foi localizado ainda e essa nem é a maior preocupação deles. Tem outros na garagem, aquele tinha seguro. O maior bem da família era a Mel. As coisinhas dela estão até aqui, ó, no cantinho, a vasilhinha, o tapete, em cima de onde ela deitava, tudo no mesmo lugar, esperando ela voltar. Yuri se emociona, segura a coleirinha da Mel na mão e o ossinho que ela arrastava pela casa. A gente não consegue fazer mais nada, tudo que vai fazer, pensa nela. Todo movimento que a gente ia fazer em casa, ela estava junto, ela ia atrás. Mas, para o simples fato de comprar alguma coisa, ela queria ir junto, ela já entrava no carro. Aqui ela aparece brincando com uma bolinha. É uma vira-latas que não tem valor de mercado, pode ter sido até abandonada na fuga. A Mel tem o pelo cor de Mel e os olhos também. Se alguém encontrou a cachorrinha, tem nas mãos a chance de devolver a alegria a essa família. A gente não quer o carro, não. A gente não vai atrás de carro. Se for que tiver com os assaltantes, pode ficar com o carro tranquilo. A gente não quer saber disso. Só que a Mel de volta, ela está doente aí, né? E a gente pegou ela já tem um ano, então é um membro da família mesmo. A gente tudo vai fazer, todo mundo aqui, até minha avó sente falta dela.